Maxine, o aguardado terceiro filme da trilogia começada por X. Bora para a sinopse do IMDB. Na década de 80, em Hollywood, a estrela de cinema adulto e aspirante à atriz Maxine Minx recebe sua grande chance. Mas conforme o assassino persegue as estrelas de Hollywood, um rastro de sangue ameaça revelar o passado sinistro dela. Galera, antes do conteúdo e aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo bem inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com barra armário. Em 2022, Ty West dirigiu X, um slasher com cara de anos 70. Para nossa surpresa, poucos meses depois, já apareceu a continuação, que na verdade não era a continuação, era um prequel, que era o Pearl, que contava a história da velhinha, que era a velhinha que estava no X. E no Pearl, ela era nova, então o Pearl se passa décadas antes de X. E na época anunciaram que ia ter um terceiro filme, Maxine, que contava a história depois. E agora, finalmente, Maxine chegou aos cinemas. Resumindo, para quem vai ao cinema ver Maxine, é bom ter visto Pearl, mas não é tão necessário. Agora, é importante ter visto X. Eu não sei se é legal falar X ou X, eu vou continuar falando X, tá? Antes de tudo, eu preciso dizer que eu gostei de Maxine, mas eu achei o mais fraco dos três filmes. Mas talvez isso seja parte minha culpa, talvez seja parte do meu headcanon, porque eu fui ao cinema querendo ver mais um filme slasher. E Maxine não é slasher, Maxine se mover nem é terror, é mais um suspense policial com cara de Brian De Palma. Só acontecem três mortes na tela. Maxine tem muito menos mortes no Daisy Sexo do que X. Mas por outro lado, eu preciso tirar o chapéu para o Ty West, porque ele fez uma trilogia onde os filmes não são parecidos entre si. Tem uma máxima em Hollywood, eu não me lembro qual filme que comenta isso, que diz que uma continuação de filme de terror precisa ser apenas o mesmo tema, só que com mais mortes e mais sangue. E aqui não, os três filmes são bem diferentes. O primeiro filme é um slasher que parece que foi feito nos anos 70, ele tem cara de anos 70. Aí você volta algumas décadas e Pearl é um filme mais tranquilo, é um filme mais lento e ele tem cara de ter sido feito nos anos 40, anos 50. Peço desculpas para não ser exatamente qual época, porque essa época de anos 40, anos 50, eu não conheço tantos filmes assim. De anos 70 para cá eu conheço bem mais. Mas então, o Pearl, ele é um filme que parece que foi feito nos anos 40, anos 50. E agora ele faz um filme que parece que foi feito nos anos 80. E é a mesma personagem, é a mesma Maxine que estava no X, mas a proposta de Maxine é completamente diferente da proposta de X. Lembrando daquele filme A Morte Te Dá Parabéns, que o primeiro filme é um slasher e o segundo filme tem uma pegada de ficção científica. Nunca fizeram o terceiro filme. Nesse sentido de ambientação nos anos 80, palmas para o Ty West, porque realmente parece que o filme foi feito nos anos 80. E eu não estou falando só das coisas óbvias, tipo trilha sonora, penteado, maquiagem, figurinos. Não, estou falando de tudo no filme e parece emular com os anos 80. Segundo o IMDB, eles procuraram equipamentos e câmeras usadas na época e evitaram usar truques modernos para o filme parecer que foi feito nos anos 80. Maxine é recheado de referências a outros filmes. Esse é daquele filme que quando aparecer no streaming e as pessoas puderem rever e pausar, ele vai aparecer alguns vídeos aqui no YouTube dizendo 10 referências que você não viu em Maxine. Na verdade você já deve ter visto quase todas elas. O YouTube funciona assim, tem que colocar um título para chamar a atenção e dizer, aposta como você não viu essa referência. E você vai dizer, pô, mas essa referência estava na cara. Enfim, tem várias referências, algumas são muito claras, algumas são muito óbvias, outras são mais escondidas. Eu diria que uma que é muito óbvia é a citação à Chinatown, porque no Chinatown o personagem principal, que é o Jack Nicholson, ele passa a parte do filme usando um terno e gravata claro e está com o nariz machucado, então está com um curativo no nariz. E aqui o Kevin Bacon faz um personagem que passa boa parte do filme com o terno claro e com um curativo no nariz. Outra referência que também ficou clara aqui, no início do filme mostra a Maxine. A Maxine era uma atriz pornô e ela está fazendo um teste para um filme de terror, que ela quer sair do pornô para entrar no cinema sério, no cinema mainstream. E aí a gente lembra de Marilyn Chambers, que era uma atriz pornô que fez um filme com David Cronenberg, que foi o Rabbit. Quando ela apareceu, pô, ela era atriz pornô e vai fazer um filme de terror? Será que ela está querendo fazer? Não, eles citam, tem uma hora que eles estão em uma videolocadora e citam a Marilyn Chambers, porque afinal ela também fez esse percurso de sair do pornô para fazer um filme de terror. Agora, tem algumas referências que são um pouco mais escondidas e uma delas que eu reparei, eu comentei com alguns amigos depois da sessão de imprensa e nenhum deles tinha reparado isso. Tem uma cena numa boate que o clima lembra muito do dublê de corpo do Brian De Palma. E na cena do dublê de corpo, está tocando o Relax, do Franky Ghost of Hollywood. E no filme Maxine, essa cena está tocando uma música que parece muito o Relax, do Franky Ghost of Hollywood. E eu fiquei pensando, peraí, o Franky Ghost of Hollywood, eu até onde eu saiba, é uma One Hit Wonder. É uma banda que só teve uma música, pelo menos aqui no Brasil não teve nenhuma outra música do Franky Ghost of Hollywood que tocou nas rádios. Eu não conheci nenhuma outra música. Mas eu fiquei até o fim dos créditos e eu vi que realmente a música usada é do Franky Ghost of Hollywood. Ou seja, provavelmente o Ty West, ele pensou, eu vou fazer uma cena aqui para parecer dublê de corpo e em vez de usar a música que o Brian De Palma usou lá atrás, eu vou usar outra música da mesma banda. Olha que ideia legal. Aliás, falando em Brian De Palma, em alguns momentos a tela fica dividida, como o Brian De Palma costumava fazer. O Enneco aqui tem muito mais star power que os filmes anteriores. Provavelmente o Ty West, ele ganhou alguma moral porque os filmes fizeram sucesso. Então ele agora tem motivos para chamar atores mais conhecidos. E o Enneco aqui é realmente bem melhor do que os outros filmes. Esse filme Enneco, a Mia Goth, ela está nos três filmes, é a única que está nos três filmes. E ela, no Pearl, ela está sensacional. Se você não viu Pearl, veja porque Pearl, eu comentei, eu fiz um vídeo sobre Pearl e ela só não ganhou prêmios e Oscar, indicação Oscar e etc. por causa do Pearl porque as pessoas têm preconceito contra filme de terror. Porque ela merecia pelo menos uma indicação ao Oscar por aquele papel. E aqui ela também manda muito bem. A cena logo no início, quando ela vai fazer o teste para o filme de terror e ela já muda de cara completamente, assim, na hora do teste, ela é muito boa. A Mia Goth é muito boa. E além disso, tem o Kevin Bacon, que eu já comentei. Aliás, o Kevin Bacon está a cara do Ethan Hawke. Eu reparei que os dois eram parecidos. Eu comentei isso no meu vídeo sobre O Mundo Depois de Nós. Eu já tinha visto dezenas de filmes com o Kevin Bacon, dezenas de filmes com o Ethan Hawke e eu nunca tinha reparado como eles são parecidos. E aqui, toda vez que eu vi o Kevin Bacon, eu pensava, cara, não é o Ethan Hawke não. Eu acho que eles trocaram o ator. Eles estão muito parecidos. Mas além disso, o filme ainda conta com Elizabeth Debicki e Jean-Carlos Pozito. Jean-Carlos Pozito está com uma peruca, está diferente. Jean-Carlos Pozito, ele entrou numa onda de fazer sempre aqueles papéis iguais, onde ele faz aquele cara mais sério, aquele cara que coordena tudo, aquele cara que manda... Aqui ele está diferente. Gostei de ver ele num papel diferente. Além disso, ainda tem Michelle Monaghan e Bob Cannavale como os policiais. Tem a Lily Collins como a Scream Queen do primeiro filme, que aparece pouco também. E eu reconheci a Sophie Thatcher, que estava no livro de Boba Fett. E eu sei que eu sou a única pessoa que defende o livro de Boba Fett, porque eu me diverti vendo o livro de Boba Fett. E eu gostei de ver a Sophie Thatcher aqui. Ela é a pessoa que faz o molde de máscara da minha goça. São poucas mortes, mas a violência gráfica é bem forte. Eu diria que a cena mais forte, e a cena que vai dar o que falar, não envolve nenhuma morte, ninguém morreu com aquilo. Mas tem uma cena particularmente dolorosa para os homens. Porque ela está sendo atacada, e ela consegue reagir contra o agressor. E o que ela faz com o agressor? Cara, tudo bem, o cara merecia aquilo. Mas, cara, a cena é muito forte. Eu não conheço, eu não sei de... Não consigo imaginar algum homem vendo aquela cena, e não... A cena é boa, mas ela é dolorosa só de ver. Agora vamos ao principal problema que eu encontrei em Maxine. Que é, no final de X... O X acontece, desculpa spoiler para quem não viu o X... No X, várias pessoas morrem, sem entrar em muitos detalhes, mas várias pessoas morrem. E uma pessoa foge, que é a Maxine. E encontram, no dia seguinte, os policiais vão lá, e encontram vários corpos, e muito sangue, e tal, e muitos mortos. E encontram uma câmera. E aí eles vão revelar aquele filme para descobrir o que aconteceu. E naquele filme, todas as pessoas que estavam naquele filme morreram, menos uma pessoa, que agora é uma grande estrela pornô. Não sei se é uma grande estrela pornô, mas é uma estrela pornô. Ela é conhecida em mais de uma cena no Maxine. A gente vê que as pessoas reconhecem ela na rua, porque ela é uma estrela conhecida. Ela é uma pessoa conhecida por causa disso. Esse filme se passa seis anos depois do X. Ou seja, em seis anos, deve ter tido alguma investigação policial. Inclusive, ela começa a ser ameaçada, e ela recebe uma fita de vídeo, e na fita de vídeo coloca um aviso da polícia do Texas. Ou seja, como é que conseguiram abafar um caso desses? Porque o filme já começaria com ela, ela não precisava ser presa, não precisava ser condenada, nada. Porque ela fugiu, na verdade, e ela foi uma vítima. Mas ela participou de um massacre onde morreram, acho que, sete pessoas. Eu acredito que devia ter alguma citação, alguma investigação que fizeram e tal. E o filme não fala disso, o filme dá a entender que talvez tenha alguém muito poderoso, alguém muito importante, e que conseguiu controlar tudo isso, conseguiu abafar tudo isso. Mas eu penso, se algo tão grande que aconteceu, esse massacre foi algo tão grande, e se essa pessoa é tão importante assim, eu acho que o roteiro devia ter deixado mais claro. Porque, pra mim, não ficou parecendo que alguém importante que conseguiu abafar tudo. Pra mim, ficou parecendo uma falha de roteiro. Além disso, eu não gostei muito do final. A sequência final, eu achei que é uma sequência que eu achei bastante irregular, eu achei que é uma sequência que tem seus problemas, eles tentam fazer um plot twist com um troço que já era meio previsível, e eu não vou entrar em detalhes sobre essa sequência final, porque o filme ainda vai estrear, o filme é spoiler, eu não vou falar spoiler. Mas, assim, eu não gostei da sequência final, não gostei. Mas, mesmo achando Maxine um degrau abaixo de X e de Pearl, eu ainda achei um bom filme, e eu ainda recomendo que seja visto no cinema. Maxine estreia na quinta-feira da semana que vem, dia 11, e eu recomendo, porque é um filme que merece a tela grande, e se você ainda não viu X e Pearl, procure pra ver, e dá tempo até lá, falta uma semana, veja o X, depois veja Pearl, e aí depois, na semana que vem, vá ver o Maxine, porque, mesmo com esse problema que eu achei, eu ainda achei um grande filme, um bom filme pra se ver no cinema. Mais uma vez, obrigado por ter chegado ao final, Maxine estreia dia 11, quando você vê, escreve o que você achou aqui embaixo, vou responder esse comentário, em breve nos vemos de novo, valeu!